A Prefeitura de Santa Helena, em parceria com a Prefeitura de Turilândia, em conjunto com o Poder Judiciário, trabalharam unidos para realizar este casamento comunitário, que selou com o matrimônio a vida de muitos casais, que decidiram dizer o sim. Um projeto do Poder Judiciário que oficializou o valor da família. A intenção é realmente que as pessoas oficializem suas uniões para que possam, de fato, ter todos os benefícios legais e além de ter o status de família realmente. A família deve ser valorizada sempre e esse é o papel do Judiciário também. Eu estou muito feliz por estar aqui. O juiz titular da primeira vara de Maracassumer, Dr. Rômulo Cruz, foi convidado pela Dra. Sinara para ajudar neste casório comunitário. É uma grande satisfação inicialmente estar aqui hoje, a convite da minha grande amiga, a Dra. Sinara, realizando um casamento dessas proporções, muita gente, muitos casais e a gente fica satisfeito, feliz, de estar aqui podendo efetivar direitos, que na verdade é isso que nós estamos fazendo aqui. A Prefeitura de Turilândia também deu o seu apoio. Os casais estão de parabéns, quero parabenizar todos os casais, parabenizar também a Dra. Sinara, o promotor de justiça também da nossa comarca aqui de Santa Helena, Turilândia. Quero parabenizar todos os casais, todas as pessoas que vieram aqui nos prestigiar, que verem participar desse casamento comunitário. Eu só tenho que agradecer e parabenizar os casais que se unam, e desejo a Deus que lhe dê aos casais muita saúde, muita prosperidade, e que Deus possa habitar em cada lar de todos os casais, tanto de Turilândia como de Santa Helena. Poderes executivos e judiciários juntos, para ajudar quem tem o sonho de se tornar marido e mulher. São pessoas aqui que estão mais de 15, 20 anos juntos, e não tiveram a oportunidade de selar o seu casamento. Estão aproveitando esta oportunidade exatamente para selar a união. Isso fortalece muitas famílias, você sabe que a base da sociedade é a família. E eu tenho a desejar para elas um parabéns, muitas felicidades, que dure para sempre essa união entre eles, e que Deus abençoe a todos. Este foi eleito o casal mais experiente da noite. O seu Fernando e a dona Marina estão juntos há mais de 40 anos. Experiência compartilhada e vivida diariamente, que se depender deles, vai durar por toda a vida. E vocês estão juntos há quanto tempo? Nós estamos juntos há 42 anos. É muito tempo, seu Fernando? Muito tempo. O senhor pôde aprender qual lição que o senhor tirou de um casamento tão proveitoso de mais de 40 anos? Foi bom porque eu já me casei uma vez, esqueci de uvo, agora estou me casando de novo, para mim é uma grande felicidade. Mas por que casar depois de tanto tempo junto? Era um sonho? É, até bem para a nossa família, viu? Porque a gente gosta, nós gostamos dos outros, e queremos que o nosso filho seja documentado como legítimo. Mais de 40 anos de casado, qual a lição que a senhora pode tirar desse casamento? Olha, nós estamos há tanto tempo juntos, 42 anos, temos cinco filhos, nossos filhos já estão crescidos, e se nós não nos separamos há mais tempo, é que nós já tivemos tantas coisas que já aconteceram na nossa vida. E agora, o nosso projeto daqui para frente, terminar nossos dias de vida juntos. E este casal foi eleito o casal mais novo da noite. Hoje, com certeza, foi um dia muito especial para eles. Hoje nós decidimos nos unir, levar, ir mais além, mais a sério, e fechar um compromisso aqui na terra, e fechar uma aliança no céu. Nós escolhemos o casal mais novo, né? Posso perguntar a tua idade ou não? Pode, tudo bem. Nós temos 20 anos de idade, os dois. Uma decisão importante. Apesar de serem novos, é uma decisão certa, uma escolha certa. Ela é o amor da tua vida? Com certeza. Ela é a princesa. É meu amor, é minha tudo. E ele? É o amor da tua vida, Odier? Com certeza. A troca de alianças. Aquele sim com um sorriso no rosto. É feliz e espontâneo, a vontade que recebe Fernando Silva para o universo como o seu esposo. Senhor, diante da vontade que ambos externaram perante mim, em nome do Poder Judiciário, eu nos declaro o casal. E o tão esperado beijo do casal. Momentos que jamais serão esquecidos. Sensação que até ontem parecia impossível. Tudo com a ajuda do Poder Judiciário e Executivo. Enfim, o sonho de todos esses casais se tornou realidade. Uma iniciativa do Poder Público, do Poder Judiciário, juntamente com os outros poderes, visando oportunizar essas pessoas a realizarem esse sonho, esse desejo que cada um nutre. Muitas delas não tinham condições de custear um casamento. E aqui a gente está tendo condição de realizar. Exatamente. Por isso que o Poder Público, junto com as outras instituições, possibilitam que essas pessoas, geralmente pessoas que esperam, as pessoas que não têm uma condição naquele momento de realizar. E aqui, nessa união, eles conseguirão realizar esse intento. Bom, e o resto a gente já sabe. A matéria acaba aqui. Mas para todos esses casais, olha, depois desse casamento, a noite promete. Seu Fernando, mas depois do casamento tem a segunda parte, que é a lua de mel. Está tudo certo, seu Fernando? A gente é bom. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para ele. O casamento já foi. E a lua de mel, está tudo certo? Está tudo certo. Posso pedir um beijinho para vocês? Pode se beijar, então.